Tava almoçando ali na pizzaria, o maluco me trombou e falou, ó, falou assim, o cara tava com o filho dele, falou assim, ó, tem como você me ajudar não? Comprar o... Tipo, eu falei, mas você quer ajuda pra que, irmão? Ele falou assim, não, é porque eu vou ter que... Eu não tenho onde dormir hoje. Eu tava com o filho dele, mano, filho dele bonitinho, tudo arrumadinho, cabelo penteadinho, sabe? Coisa mais linda. Tipo, uns seis anos, assim. Aí eu falei, mas aí, mano, qual é que é? Por que você tá assim nessa vida aí? Tipo, tendo que pedir dinheiro pra você... Pra dormir, mano. Eu falei, qual que é a fita? Ele falou assim, não, eu sou mecânico, trabalho com mecânico de carro e tal e... E eu fui despejado. Aí eu falei, mas por que, mano, você foi despejado? Ele falou, ah, eu peguei... Eu perdi meu emprego e, tipo, não consegui pagar aluguel, eu fui despejado, mano. Tipo, aí eu tive que pegar minha... Eu estimei os dois filhos e minha mulher e ele foi pra rua, mano. Aí eu falei, caralho, mano. Eu falei o seguinte, mano, ele falou assim, ó. Aí eu tava mais um parceiro do meu lado, um funcionário. Falou assim, aí pegou, eu fui lá no carro, pegou o dinheiro, deu na mão do cara. Aí eu falei, mano, eu vou ajudar esse cara. Ó, seguinte, você é mecânico de carro, é isso? Na minha pizzaria aqui, pan, tem duas oficinas na frente e uma oficina do lado. Três oficinas ali, papo de, sei lá, dez metros. Aí eu falei, mano, ó, tá vendo aquela oficina ali, ó? O nome do cara é fulano. Ali é o Beltrano. Você vai lá e fala o que você sabe fazer e ele vai te dar uma... Vai te dar um emprego, mano. Pode ir lá. Você vai falar o seguinte, você vai trabalhar pra ele dois dias de graça só pra ele ver seu tramo, certo? Você não sabe o que você faz? Você é professor? Então é isso, você vai trabalhar dois dias pra ele de graça só pra ele conhecer seu tramo. É isso. Porque você tem que passar, tipo, mano, dignidade. Entendeu? Porque você vai pedir dinheiro hoje pra você dormir e amanhã você vai pedir dinheiro de novo pra você dormir de novo. E o tramo, e a fábrica de dinheiro que você tem que construir? Aí ele parou assim e pensou. Aí eu peguei e fui lá dentro, dentro da minha pizzaria. Eu falei assim, mano, peguei um pacote de mentos lá do balcão. Minha bala, mano. Tipo, no crente de almoça lá, quer comprar uma balinha, eu peguei o meu pacote de bala e falei assim, irmão, é isso. Toma aqui, ó, pacotinho de bala pra você vender, certo? Você vai vender essa primeira bala. E isso daqui vai ser o seu novo negócio. Por enquanto. Até as coisas se estabilizar, você vai pegar essa bala, vai vender e vai multiplicar o dinheiro dessa bala. Aí ele perguntou, quanto... Quanto que eu vou vender essa bala? Irmão, você vai vender três contos cada uma. Você não vai ganhar muito. Mas você vai girar o dinheiro na sua mão e você vai conseguir, tipo, mano, ter dinheiro pra você dormir hoje. Com certeza. Vai ser muito mais digno você vender a sua balinha do que você ficar pedindo ajuda pra dormir, certo? Então o cara vai conseguir multiplicar esse dinheiro. Aí eu falei assim, então, eu peguei e falei assim, ó, e você vai fazer ainda melhor. Uma é três, duas é cinco. Você vai vender essa bala bem rápido, certo? As pessoas, elas tendem a incentivar pessoas empreendedoras. Porque elas vão, pô, o cara não tá pedindo nada. O cara tá aqui vendendo a balinha dele e tal. Então eu falei, pô, aí ele, caralho, mano. Aí ele me agradeceu, tudo apertou a minha mão. O filho dele bonitinho falou, ó, já subiu o sorrisão. Por quê? Porque o filho dele não quer ver ele passando aquela meio que humilhação, tá ligado? Então o filho dele ficou, ele se alegrou também. Porra, meu pai agora vai vender, não vai mais precisar pedir. E qual que é o lance aqui? Qual que é a, tipo, a moral da história? Que você, às vezes, você não pode, tá ligado, meio que fazer as pessoas sentirem ou pensarem que você é uma vítima. Você tem que fazer mesmo a parada acontecer, mano. Porra de vítima, não acontece de vítima, não. Você tem que, mano, o que eu posso fazer pra mudar a minha vida? Já vender água? Mano, vai vender água. É vender geladinho? Vai vender geladinho. Pra quem não sabe ainda, eu comecei vendendo geladinho. Hoje eu tenho as minhas pizzarias hoje, mas eu comecei vendendo geladinho e coxinha pra minha avó. E não tem nada de errado com isso, primeiro você começa. O que não pode é você perder sua dignidade, sabe? Você ficar se humilhando pra querer alguma coisa. Sendo que você tem dois braços fortes. Ai, meu Deus. O que eu sei fazer é reclamar. Reclama de tudo. Que não tem emprego, que não tem condição. Mas o que você tá fazendo hoje pra mudar a sua realidade? Porque reclamar é a coisa mais fácil. Estender a mão, abaixar o semblante e derrubar o ombro é a coisa mais fácil. E o difícil? Aquilo que é muito fácil é aquilo que te derruba. É o seu próprio veneno. Você tem que fazer aquilo que é difícil. Certo? E você, você acha que eu fiz certo? Você acha que eu fiz certo em dar o pacote de bala pro cara pra ele se levantar? Ou você acha que, mano, eu tinha que dar um dinheiro pra ele e é isso? Na sua opinião, o que você acha que eu deveria ter feito aí? E que conselho você daria pra esse cara que tá aí na rua aí, não sei. Se ele vai vender a bala, não sei. Mas pelo menos as primeiras ali eu vi ele vendendo. Então qual é o seu ponto de vista? Se embora, pra cima.